Há 85 anos atrás, surgiu do idealismo de quatro ícones da história guaxupiana. O senhor Vicente Duarte da Rocha Frota, o doutor Mário Ribeiro do Vale, o doutor Geraldo Ribeiro do Vale e o senhor Sebastião de Sá, nascia o Guaxupé Country Club. O Guaxupé Country Club, hoje, 15 de julho, está completando 85 anos de vida, né? Desde que os nossos fundadores se reuniram no Automóvel Clube do Brasil, aqui em Guaxupé. E fundaram esse clube, né? E nos legando todo esse empreendimento aqui de esporte, lazer, saúde e entretenimento. Pois é, 85 anos do Guaxupé Country Club. Aliás, é o cartão de visita, um dos cartões de visita da nossa querida Guaxupé. E a expectativa hoje, dos 85 anos, uma festa de aniversário sem convidados. Infelizmente, hoje, sem convidados. O Guaxupé Country Club foi o primeiro clube de lazer fundado em Guaxupé. Durante todos estes anos, muita coisa mudou. Nesses 85 anos, o nosso clube vem trazendo o lazer, né? Trazendo as nossas crianças. São várias gerações que passaram por aqui, né? E hoje, essas famílias estão aqui, né? Para que possam continuar aqui vendo a natureza, participando dos esportes aqui conosco, né? E na cidade de Guaxupé, nós temos um clube de porte médio, né? Uma cidade de 50 mil habitantes. Era um sonho que os nossos fundadores tiveram e nos legaram. E nós vamos dando continuidade ao trabalho que eles nos deixaram. O clube conta com uma área de mais de 12 mil metros quadrados. Os associados podem aproveitar diversas atividades durante o dia, a tarde e a noite. Devido à pandemia pelo novo coronavírus, o clube teve que suspender temporariamente as suas atividades. Para o presidente Carlos Magno e o conselheiro do clube, José Luiz Fernandes, a expectativa de retorno é grande. A preocupação do clube é quando nós pudermos reabrir, né? Trazer principalmente as nossas crianças, né? Que estão em casa, né? Apenas mexendo com estudo, com escola. Eles estão muito arredios. Nós precisamos trazer essas crianças para cá, para que possam ter um pouquinho mais de saúde, tirar de dentro de casa o estresse que elas estão tendo, né? E a reabertura do clube, assim que for possível, vai favorecer a todos os associados. A expectativa nossa é que as autoridades municipais, nesse restinho de mês aí, proporcionem aí a abertura, tanto dos clubes e das academias, para que os nossos convidados, os associados, comemorem conosco, com a diretoria, com o conselho e com os colaboradores, esses 85 anos. Essa é a nossa expectativa hoje. Legenda Adriana Zanotto